Agora é o seguinte, minha povo, aqui em Três Lagoas, nós temos uma peculiaridade na Lagoa Maior. Todo mundo sabe, não é você que acompanha aqui o TVC agora. Já viu alguma vez o jacaré ali na lagoa? Porque tem mais de um, né? Tempos em tempos, a Prefeitura, o Centro de Zoonoses vai lá, retira, leva para a natureza, mas acho que ficam os ovinhos para o final, né? E aí eles acabam eclodindo e os jacarezinhos começam a crescer na nossa Lagoa Maior. Acaba virando uma atração turística, né? Os jacarezinhos ali da Lagoa Maior que vira e mexe, aparecem, vira e mexe, eles dão um ar da graça. Só que, não, enche a tela, coloca esse vídeo aí, gente. Coloca esse vídeo aí, olha o que aconteceu. Cadê o vídeo, meu povo? Calma aí, vamos colocar o vídeo. Ué, não tem vídeo? Deu pau no vídeo? Vai soltar de novo? Solta aí pra gente, então. Calma aqui, isso. Olha só o que acontece com esse cidadão. Ele percebeu que tem um jacaré, apressou o pássaro e... Olha a briga dele com o jacaré, meu povo. O jacaré agiu pro instinto, achou que era uma caça, achou que era uma presa. Consegue colocar no começo? De novo? Lá atrás, desde o início. Olha, vamos colocar esse vídeo desde o início, então, de novo, pro pessoal perceber. Olha, isso aqui aconteceu no Lago do Amor, sábado à tarde, em Campo Grande. O local é proibido pra banho. Não sei o que esse cidadão tava fazendo aí, né? Olha o ataque, meu Deus do céu. O bicho é rápido, né, Mari? Mari comentou que o bicho... Quando ele percebeu que o rapaz tava pressando a nadada, você viu o bote? Ele é muito rápido, minha gente. O pessoal fica brincando aí, dentro da água, quem predomina aí é a agilidade e habilidade do jacaré. Meu diretor, desde o início, de novo, pra mim, por favor. Porque isso aconteceu, como eu já disse pra vocês, no sábado à tarde, no Lago do Amor, em Campo Grande, quando o rapaz percebeu a presença do jacaré, ele tentou ali apressar a nadada, tentou apressar o passo, mas não deu tempo. O jacaré conseguiu alcançá-lo e deu o bote. E foi pra cima. E abocanhou. A mordida foi no braço. Acertou o braço e o ombro do rapaz, né? O peso que tem essa mordida. O homem que não teve o nome divulgado foi socorrido pelo SAMU. Mas, passa bem. Tanto que, mais tarde, no mesmo dia, outro vídeo foi postado nas redes sociais, com esse rapaz aí, a vítima, não sei se é ele que é a vítima ou o jacaré, porque ele foi um tongo, né? Foi um bobo, né? Primeiro que é proibido, não pode nadar lá. Não tinha nada que tá dentro do lago. Justamente por isso, né? Por ter o jacaré ali. Aí ele foi teimoso. Foi querer nadar de novo. No mesmo dia, depois que ele foi atendido, ele gravou um outro vídeo pra postar nas redes sociais. Solta o vídeo aí, meu diretor. Nessa situação, mas só que vocês não sabem como é que ele tá lá. Com o acidente, ele perdeu da boca, cara. Porque eu vi uma machucada nele também. Ó, eu te perdi. E, ó, então tá aí. Agradece aí. Vocês viram o que ele falou? Coloca a imagem, só o videozinho do tio aí. Vocês viram o que ele falou? Ele tá muito louco, né? Ele falou assim, ó. Solta com áudio, com áudio. Eu já vi machucado nele também. Ó, eu te perdi. E, ó, então tá aí. Agradece aí. Não vem nessa situação, mas só que... Eu tô nessa situação. Mas é que vocês não viram a situação que ficou o jacaré banguelo. Ah, sim. Ficou assim. Ficou. O jacaré só não arrancou o seu braço porque ele não quis. Porque nós, seres humanos, não fazemos parte da cadeia da alimentação do bicho, tá? A gente não faz parte ali da cadeia alimentar do jacaré só por isso. Porque, se não, o senhor teria, no mínimo, perdido o braço. O braço teria virado lanchinho de jacaré. É porque na hora que ele deu a bocanhada, ele... Hum, não gostou. Hum, largou. Deu a bocanhada. Ai, hum, eca. E cuspiu. Foi isso. Se não fosse isso, meu irmão, você teria ficado sem o braço. Agora, logicamente, depois de ter passado um baita de um susto, tira onda, né? Tira um sarro. Porque o jacaré ficou banguelo. Rapaz, você tem que levantar as mãos para o céu, essa que o jacaré não arrancou, e dar graças a Deus. Porque, por pouco, você não ficou aleijado.